E você não consegue ver o Vai Que Cola? Não consigo ver nada dele, nada. Não, fico mal. Agora eu consigo falar dele. Agora eu consigo falar, sabe? Na verdade é a primeira vez que eu tô falando mais assim. Até prefiro que a gente nem fale muito. Porque pra mim foi... Foi difícil, né? É difícil. Pra mim ele e o Kaique... O Kaique foi também outro que... Eles destruíram. Que era teu irmão. Me destruíram. Kaique Luna, que também foi... Eu sei que era teu irmão. Porque eu lembro quando você levou ele pro Zorra. Sim. Foi você que levou ele. Eu lembro disso, cara. Você, porra, foi... Não, você peitou, né? Tipo, eu tenho um amigo lá de Curitiba. Vou trazer ele, vou trazer. Não, gente, vai ter que ser ele. E ele entrou e foi se moldando ali. Sim. Uma coisa... É, é foda. Eu fiquei pensando muito em você quando aconteceu. Qual é a tua religião? Você tem uma religião assim? Você acredita em alguma coisa assim? Ah, eu acredito em tudo e duvido de tudo. É? É. Eu acredito em tudo e duvido de tudo. Eu acredito em tudo e duvido de tudo. Não tem uma religião. Até porque eu acho que religião não tem nada a ver com Deus. Religião é uma coisa que o homem inventou. E aí eu vejo Deus em todos os lugares, né? Na natureza, aqui, com a gente. É um processo bem interno, assim. Eu sou uma pessoa... Eu tenho uma espiritualidade. Isso sim. E eu... Ouve, seu. E eu... Assim, é bem forte, assim. A minha conexão é direta mesmo, sabe? Eu não passo por nenhum intermédio. Não gosto muito do homem se colocando num papel de... Intermediário de Deus. Intermediário de Deus. Não gosto. Não entendi isso. Mas eu tenho uma conexão com Deus. Você é uma pessoa que... Às vezes você conversa com Ele. Tenho. Eu agradeço todos os dias. Eu falo com Deus, com as deusas, com os deuses, com esse universo inteiro, com essa... Eu não entendi isso. Você está entendendo. Você está entendendo. Tchau, tchau